e fala galerinha do canal tudo bem com vocês tô aqui mais uma vez um vídeo novo deixa eu mostrar aqui bom galera nos vídeos anteriores aí eu mostrei que o sapo reproduziu na minha piscina né aí soltou um monte de ovos lá até mostrei como é que era que eu nunca tinha visto e tal uma parte desses ovos eu coloquei aqui no meu aquário aqui ó vou mostrar para vocês tal né esse aquarinho cubo aqui uma outra parte dos ovos galera eu soltei no meu laguinho opa já estão vendo aqui né então deixa eu mostrar aqui o lago para vocês ali ó ó essa linda gambiarra corre aqui galera no aquário todos os ovos não vingaram não sei qual motivo tal apodreceu a água virou um meu tive que limpar ele inteirinho ficou horrível e agora galera eu dei uma olhada aqui ó não liga aí para o latido não aí eu fui dar uma limpada no meu outro lago ali tentar tirar um pouco do lodo que ele fica nas plantas na filtragem ali olha só galera eu achei dois desses aqui ó a larvinha já tá virando sapo olha que massa cara não sei se você já vira isso aqui em algum lugar mas ó é muito massa muito massa mesmo olha só que show ele já virando sapinho cara é muito legal galera ó só tomar cuidado para ele não cair no chão aqui bacana né galera e lá não tinha como eu ver porque achei de planta eu coloquei aqueles alfaces d'água para ajudar na filtragem e aí não tem como ver porque eles entraram embaixo né olha só galera se vingou um monte vai ser muito legal daqui a pouco vão estar tudo pulando para fora lá ó bacana né galera aí cara é que é difícil de filmar ele aqui que ele é bem pequenininho e ele não foca olha que massa galera olha que massa a formaçãozinha dele já já saindo daquela forma de girino né e virando um sapinho de verdade ó só ainda falta perder a cauda aqui sei lá como é que fala isso mas é muito massa né galera muito massa mesmo eu vou soltar ele lá de volta aí mais para frente a gente vai tentando ver aí né galera se se consegue pegar eles maiorzinho ali dentro do lago beleza mais um vídeo rápido aí mostrando para vocês a evolução aí dos filhotes do sapinho beleza desculpa a falta de vídeo aí galera Deus abençoe quem puder curtir compartilhar aí valeu grande abraço fica com Deus